Então vamos seguir aqui, para poder trabalhar ele basta eu colocar uma class aqui dentro, então vamos aqui fazer isso da mesma forma ali, aqui dentro do select to, não é do select por enquanto, porque não tem nada a ver com o select to ainda, dentro dele nós vamos colocar uma class, ele já tem que é o form select do bootstrap, ele vai bugar essa classe do bootstrap, é normal, e aqui eu vou colocar escrito para ele o seguinte, em vez de colocar tudo isso eu vou colocar só assim, select to, cell 2, aí para que ele funcione eu tenho que pegar o script que está aqui embaixo e inserir aqui, eu vou colocar no código mesmo, então aqui no final eu coloco a classe que eu criei lá que é o cell 2, beleza, e aí ele aplica o select to nele, vamos atualizar, existem algumas coisas que podem vir a dar problema, e não funcionar o select to, acabou de acontecer aqui, é muito provável que seja isso, ou pode ser também a questão, não, mas se bem que eu acho que ele está pegando, mas vamos lá, vamos primeiro no primeiro motivo, eu vou abrir aqui um dos projetos que eu tenho, deixa eu ver se está aberto, que é o da igreja, não, não está aberto, deixa eu abrir ele aqui, foi onde eu utilizei o select to por último, e vou então estar pegando exemplos aqui dele, primeiramente eu tenho que passar a modal ali para que isso funcione bem, então eu vou vir aqui em um dos exemplos no painel administrativo, deixa eu ver onde, provavelmente aqui na opção da igreja, na que eu seleciono eu tenho que fazer isso, então está aqui, select to, e a forma de eu utilizar ele, eu preciso desse parâmetro, que é o drop down parent, eu posso até pegar esse outro ali, porque se você quiser colocar um placeholder também, depois, não é obrigatório isso, você vai precisar, então aqui nós temos essa opção, que é o drop down parent, e aqui ele seleciona um formulário, para nós podemos trabalhar, eu não lembro qual o nome desse formulário, vamos olhar aqui em cima, que é o formulário principal, ele é o, na verdade é o modal, modal form mesmo, então ok, show, então vai ser modal form, que é o drop down parent, que ele tem aqui, que selecionar, então vamos verificar o seguinte, vou atualizar, vamos ver se agora que eu passei o nome do formulário, aonde vai estar adicionado ele, ele vai funcionar, ainda não, vixe, ainda não, deixa eu dar um control f5, para ver se ele pegou algum cache, alguma informação, nova conta, também não, o nome da classe está correto, que é o select to, e o nome da modal também, agora está correto, que é a modal form, aonde esse select to, está aplicado aqui, e na classe ele pega o cell 2, mas tem uma coisinha, eu passei errado esse parâmetro aqui, nós temos que passar os parâmetros, fiz uma coisa aqui, que não existe mesmo, isso aqui tem que ser passado dentro da chamada, pode ser, isso é um erro, claro, não sei, isso vai ser o único aqui, porque o outro único erro possível que pode dar aqui, é só ele não ter pego a referência, mas eu coloquei na index, agora sim, está aí, está vendo, só que está terrível, porque ele perdeu, porque ele perdeu toda a estrutura de formatação existente ali, então eu tenho aqui também, já um modelo, com uma formatação, não sei se vai ser a melhor para esse projeto, mas vai ser a que eu vou estar utilizando aqui, então após esse script, acho que eu vou até sempre colocar assim, script, porque aí eu já colo nos outros, pronto, beleza, quando eu precisar do data tables, eu pego o script dele e pego o estilo já aqui embaixo, ele tem um line 8, algumas informações ali de tamanho da linha e algumas personalizações específicas para ele, só faltou agora o tamanho, acho que o tamanho na largura, acho que agora está bom, a largura dele nós podemos também definir, vou inserir essa largura aqui nele, no próprio select, então todas as vezes que eu tiver de utilizar um select to, além de aplicar essas informações, eu vou colocar um widget aqui para ele, direto aqui dentro, que vai ser um style widget de 100%, vamos ver se ele vai respeitar o 100% ali da coluna, não respeitou, deixa eu ver, não, já tem aqui, está certo, CTRL F5, então coloca o max, é, não deu dessa forma, vamos fazer assim, estou colocando aqui no lugar errado, por isso que ele não foi, deixa eu tirar daqui, é aqui em cima, não vai nunca, select, ele termina aqui, na verdade esse é tipo de saída, não é ele ainda, é esse aqui que é o campo 2, que é o ID do cliente, vamos atualizar ele, agora sim, aí deu, está vendo, então aqui você vai poder selecionar com a consulta, e isso nós vamos aplicar nos demais, é claro que o padrão vai vir como diverso, então eu vou criar uma aqui, que é essa empresa A, vou colocar aqui, 500 reais o valor da conta e vou salvar, parece que ele fez, mas fez com esse Matheus Silva, né, tem nada de empresa A aqui, deixa eu ver aqui, se o problema é um outro, Marcos Freitas, que pode ser que eu esteja selecionando a empresa e ele esteja buscando o cliente, não, o ID está sendo passado ali de forma incorreta, vou ter que verificar também na próxima aula, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.